E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como tirar o CPF online para menores de idade. O procedimento pode ser feito através do site da Receita Federal, é bem simples, eu vou ensinar agora como fazer. Eu vou deixar este link aqui em cima na descrição, através deste formulário você consegue fazer a sua inscrição de CPF pela internet. Além do cadastro é necessário também enviar alguns documentos, então você vai preencher todos os dados como nome, data de nascimento, naturalidade, nome da mãe e logo abaixo o endereço, como CEP, município, logradouro e etc. Após você preencher todos estes campos, você vai clicar aqui embaixo em enviar, ok? Ao clicar em enviar vai aparecer aqui um código de segurança, é só digitar. Você será direcionado a esta tela, cadastro de pessoas física CPF e logo abaixo vai encontrar esta tabela com vários e-mails. É necessário identificar qual o seu estado, por exemplo, eu estou no estado de São Paulo, então terei que utilizar este e-mail aqui. E agora que eu copiei vou enviar um e-mail para este contato aqui, e é necessário preencher alguns campos e anexar também os documentos, ok? E para saber quais documentos você tem que enviar, é só descer um pouco mais a barra de rolagem, documentação necessária. Então você vai ler todos os itens e vai identificar quais documentos terá que anexar em seu e-mail. Vou abrir então aqui o meu e-mail. Abrir então a caixa de e-mail no campo para, vou colar aquele e-mail referente ao meu estado que é São Paulo. Na aba Assunto, você vai digitar emissão de CPF. Agora vou anexar os arquivos no e-mail, vou clicar aqui em anexar arquivo, vai abrir a pasta com os documentos e selecionar todos. Selecionou, vai clicar em inserir. E aqui embaixo, onde você tem a opção de digitar, vai escrever o nome do menor, o endereço, bairro, cidade e estado. Finalizou, é só enviar o seu e-mail, ok? Então solicitamos o CPF para crianças ou menores. É necessário agora aguardar o envio do documento para você. E o vídeo de hoje foi esse, caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!